Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Conaface. Eu sou Fábio Barros, queria apresentar aqui brevemente para vocês. Minha formação inicial foi como especialista em radiologia odontológica. Eu iniciei minha vida profissional montando um centro radiológico. Logo depois eu fiz a especialização em implanta odontia. Segui com uma pós-graduação, que atualmente nem existe mais esse modelo, né? Depois de um ano de cirurgia em cirurgia bucomaxilofacial. Convivi muito tempo nos hospitais públicos Miguel Couto, Sousa Guiar. E aí emendei com uma residência em harmonização neurofacial em 2012, né? Quando eu me apaixonei pela ROF. Comecei a... Eu demorei dois anos para começar a trabalhar com injetáveis, né? Então eu costumo falar para todo mundo que para você começar começar a lidar com injetáveis, a gente tem que aprender a saber resolver toda e qualquer intercorrência que ocorra. Então eu acabei focando muito a minha vida na parte de intercorrências, né? Uma coisa que eu sempre me preocupei muito. Então eu vejo hoje em dia profissionais que fazem curso de dois dias, né? Uma semana e já estão totalmente aptos, se sentem totalmente aptos a realizar qualquer procedimento de preenchimento. Isso me assusta um pouco, porque para você ter total segurança demora, né? Então eu falo que é vivência, né? Você tem que aprender muito. Então eu acho que o curso de intercorrências deve ser o primeiro curso que você tem que fazer antes de você começar a trabalhar com os injetáveis, né? Antes de você começar a trabalhar, eu digo, no seu consultório. Então é fazer muito curso, é estudar muito. Eu com essa questão minha de preocupação com as complicações, eu adquiria um aparelho de ultrassinografia, o que me fez conseguir tratar ainda mais as complicações na ROF. Eu fiz a extensão em anatomia facial no Instituto Mark, alguns já devem conhecer. E isso também me deu muita segurança, porque eu comecei a conviver, né? A gente começou a trabalhar com aquele cadáver freio, que é bem diferente daquele cadáver da faculdade. Eu fiz uma extensão em fios de PDO na Coreia do Sul, com o Dr. Kwan, ele que inventou os fios de PDO. Então, assim, eu estudei muito, bastante, para chegar hoje, me senti um pouco mais seguro para executar todos os procedimentos de ROF no meu consultório, né? Eu falo um pouco mais seguro, porque acho que a gente nunca se sente 100% seguro, né? Acho que quando a gente se sente 100% seguro, aí está o perigo, né? Então vamos lá. Então vamos falar das complicações, né? Na harmonização facial. Eu vou falar, na verdade, vou focar, né? Que é o foco da nossa aula, as complicações com ácido hialurônico. É claro que a gente tem outras complicações, né? Com as toxinas botulim, com a toxina botulínica, com os fios de PDO, as cirurgias de bichectomia, enfim. A gente tem outras complicações, mas a gente vai focar o tema da aula nas complicações com ácido hialurônico. Então a gente vai falar de como prevenir, como diagnosticar e como tratar. Então, quando a gente fala de complicações com ácido hialurônico, a gente lembra, né? Daquela complicação mais temida, que é a oclusão vascular, né? Que pode chegar a uma necrose, a mais grave de todas as complicações da ROF, é a complicação da oclusão vascular. Então, dentre as complicações com ácido hialurônico, a gente cita a oclusão vascular, a necrose, né? Que é o estágio final. O ETIP, que é o edema intermitente e persistente. E os biofilmes e nódulos são as complicações mais comuns com ácido hialurônico. Então, a gente começa com a prevenção, né? É claro que uma anamnese detalhada é fundamental para prevenir a complicação, na verdade, de qualquer tratamento, né? Então, a anamnese é fundamental. Eu falo que a ultrassonografia da face se tornou a nossa periapical completa. Eu, hoje em dia, eu não consigo mais trabalhar sem a ultrassonografia. Eu utilizo a ultra tanto no meu pré, no meu trans e no meu pós-operatório, da maioria dos procedimentos. Conhecer a anatomia e as variações anatômicas. Isso também é a ultrassonografia. Nos ajuda muito. O plano de aplicação, né? Saber aonde você está aplicando aquele produto. O dispositivo a ser usado, a cânula ou a agulha. A técnica correta é fundamental. E o produto utilizado. A gente saber que o ácido hialurônico é um produto seguro. A gente sabe que exige a hialuronidase, né? Que consegue reverter, consegue cancelar aquele produto dali. Então, como evitar? Eu faço o mapeamento facial de todos os meus pacientes, tá? Eu acho fundamental você conseguir ver ali a anatomia, a diferença anatômica, você consegue ver. Você consegue ver se aquele paciente tem algum produto permanente no rosto. Os pacientes, a gente percebe que tem muito paciente que esquece, ou paciente que mente pra você, que não tem nada no rosto. Ou fala que colocou o ácido hialurônico há muitos anos atrás. E, na verdade, aquilo é um silicone. Então, eu atualmente, com o uso da ultrassonografia, eu tenho visto muito casos de pacientes que não sabia que era um silicone, não sabia que era um PMMA. E fala para o profissional que foi apenas um ácido hialurônico. Então, a ultra nos ajuda muito a prevenir complicações. Então, o mapeamento facial, esse aqui é um pequeno videozinho simples, tá? Da localização da artéria facial, que tá aqui em vermelhinho. Eu vou ligar ele aqui, ó. Você vê. Essa artéria ali, tá vendo? Esse vermelhinho ali é a artéria facial passando. Então, quando ela tá ocluída, você vê ela achatadinha, você vê ela obstruída com um ácido hialurônico. Então, isso aí já seria a localização da artéria, né? Você conseguir avaliar se existe ou não um PMMA, um silicone aqui, é fundamental pra gente ter segurança nos nossos procedimentos. Anatomia, né? É fundamental a gente conhecer essa anatomia toda, né? A gente sabe que a gente trabalha com a artéria facial, basicamente, que é ramo da artéria carótida, é uma artéria de grosso calibre, né? Ela vai ramificar toda a nossa face. Então, a gente conhecer... Não precisa saber... Eu falo que não precisa saber o nome de todas as artérias, mas você precisa saber onde ela tá passando, né? Pra você poder se sentir... Pra você conseguir ter segurança nos seus procedimentos, né? Então, é fundamental uma vista lateral aqui, ó, da artéria facial, né? O ramo da artéria carótida. Então, é fundamental o conhecimento dessa anatomia. Os planos de aplicação, se o plano é subdérmico, se o plano é subperostial, isso é fundamental, né? Você não aplicar no plano errado. Aí, te vem aquela pergunta, né? Que todo mundo fala, ah, usa a cânula que é totalmente segura, não usa... Então, cânula é totalmente segura? Pergunta que eu faço pra você. A cânula, ela não é totalmente segura, tá? Ela é um, dois... Uma das coisas que você vai utilizar, que vai trazer segurança. Mas não é fazer o uso da cânula e achar que você tá totalmente seguro. Não. Cânulas muito finas, elas podem se comportar com agulhas. Eu vou mostrar, acho que o próximo slide é um artigo que prova isso, tá? Então, usar uma cânula, por exemplo, de 27G, ela pode se comportar com uma agulha. Então, eu aspiro, mesmo com cânula, eu faço aspiração nos meus procedimentos. E a aspiração sempre? Uma dica que eu dou é sempre contar de 1.001 a 1.010, tá? E aí, aspirar? Aspirar elimina totalmente os riscos? A expiração, ela não vai eliminar todos os riscos, tá? A gente tem fatores como o comprimento e calibre da agulha, o tempo de recuo, o formato da seringa, a reologia do material preenchedor. Preenchedores muito pesados, eles podem comprimir o vaso, né? E essa oclusão vascular, ela pode ocorrer não só por injetar um ácido hialurônico dentro do vaso, mas sim pela compressão, pela compressão vascular. Então, os riscos não são todos eliminados com o uso somente de cânula, com a aspiração. Então, é toda uma cadeia de procedimentos que você tem que executar para você evitar uma oclusão, uma compressão vascular. É claro que se você executa todos os procedimentos, as chances são muito pequenas. Então, esse é um artigo que quem está com o celular aproxima, desse QR Code para baixar esse artigo. um artigo superinteressante, onde ele fala dos locais mais frequentes de aspiração positiva, né? E aí, fala que a força piriforme teve um total de 56 casos, né? 26,3% dos casos foram de aspiração positiva, foi na força piriforme. Então, vale a pena ler esse artigo na íntegra. E aí, a gente vem com um outro artigo, peço para vocês também escanearem esse artigo, um artigo superinteressante, que fala da força, da penetração das artérias entre cânulas e agulhas, onde fala de cânulas de todos os tamanhos, medidos exceto calibre 27, exigir maior força para a penetração interarterial, em comparação com agulhas de tamanhos correspondentes, confirmando a segurança das cânulas de calibre 22 e 25 G. Cânulas de calibre 27, no entanto, exigiam forças semelhantes às de agulhas de calibre 27, indicando que as cânulas de calibre 27 não são mais seguras do que as agulhas de calibre 27. Então, as cânulas de calibre 27 se comportam tanto quanto as agulhas. Então, é para vocês terem ideia de que a cânula também não é totalmente segura, tá? Então, escaneia para vocês lerem esse artigo na íntegra, que vale muito a pena. Então, quando a gente causa uma oclusão ou uma compressão vascular, quais são as alterações imediatas que ocorrem? Geralmente, dor, a alteração da cor daquele tecido, um branqueamento, alteração da temperatura daquele local, o levedo ou a hiperemia, que a região fica bem vermelha, o levedo, aquelas bolinhas brancas. Eu vou mostrar a seguir. Então, como eu detecto uma oclusão vascular? Nem sempre vai aparecer dessa maneira, tá? Mas pode ser, na maioria das vezes, ocorre assim. Você coloca a mão e você vê que o retorno sanguíneo demora muito, demora a voltar, tá vendo? Então, aí eu ocluí ou comprimi um vaso sanguíneo aí, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês também um videozinho do processo de oclusão vascular, tá? Vamos lá. Vamos lá. Amém. Injetando o ácido adorno dentro do vaso sanguíneo e aí começa os efeitos da opulsão vascular. Bloqueia a passagem de sangue, passagem de oxigênio para o tecido. E aí com a ajuda da ultrassomografia, guiado, a gente faz a injeção da iadronidase para remover aquele ácido adorônico que está ocluindo aquela artéria. Amém. 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 por dia, tá? Até resolver o problema. Antibiótico-terapia, cefalexina, um Viagra, que é o Sindelafil, 100 miligramas, vai dar na hora pra aquele paciente, e o corticoide, 20 a 40 miligramas em 3 a 5 dias. Esses dias, esses 5 dias, você vai ficar avaliando esse paciente. De preferência, chamar um ultrassonografista pra avaliar o fluxo sanguíneo desse paciente logo no dia seguinte ou no dia, se possível, tá? Outros tratamentos auxiliares na colusão vascular é a oxigenação hiperbálica. Ela vai ajudar a retornar esse fluxo de oxigênio local. E aí, agora, o que fazer com essa necrose, né? O correio chegou ao ponto final. Eu falo que dá pra gente não chegar nesse ponto. Se você conhece o passo a passo, se você sabe o que fazer, né? Quando você deixa chegar a esse ponto aí, aí não tem mais jeito. Você tem que caminhar pro cirurgião plástico pra remoção do tecido necrosado, tá? Que já foge da nossa área de atuação. Então, você que tá aí assistindo, assim, é ter muito cuidado, sabe? É realizar os seus cursos de técnico, mas saber na cabeça o passo a passo total de como você vai proceder. Saber diagnosticar aquela oclusão vascular pra não chegar nesse ponto. Sabe? Dá pra gente não chegar a esse ponto. a maurose e a cegueira que é a oclusão vascular das artérias supratroclear ou dorsal nasal. Apesar de ser uma complicação muito rara de acontecer, muito difícil de acontecer, ela acontece. Então, eventos de baixo volume com menos de 0,1 ml podem acontecer. Eventos de alto volume com mais de 0,1 ml podem acontecer. E aí, os sintomas da maurose. Paciente, você tá em região de artéria supratroclear, paciente sentiu dor ocular, cefaleia, perda do campo visual, viu campo escuro, alterações neurológicas, náusea e vômito, você vai parar na mesma hora. Tá? Para na mesma hora. O tempo de ação pra você resolver uma maurose é entre 12 a 15 minutos. e aí, o que você vai fazer? Tá? Aconteceu, o paciente tá com dor nos olhos, o paciente tá, viu o campo escuro, aconteceu isso há uns 3 anos atrás, eu acho, num congresso, a profissional tava fazendo a injeção de ácido celulônico, o paciente, ele viu tudo escuro, então, na hora, interromper, na hora, o procedimento. Vai deitar esse paciente na hora e vai ligar pra um serviço de remoção hospitalar. o objetivo imediato é diminuir pressão intravascular. Então, você vai ter que vasodilatar pra chegar sangue nesse tecido ocular e diminuir o volume intravascular e pressão sanguínea. Então, você vai pressionar aquele olho, tá? Pra poder massagear aquela região pra ver se aquele ácido teológico sai daquela região. Você pode usar o timolol, que é um colírio, que é um antagonista beta-adrenérgico, uma ou duas gotas no olho afetado. Dá pra paciente respirar um saco de papel, isso é bom ter no consultório, pra aumentar os níveis de CO2. A administração de acetosalamina, que é utilizada pro tratamento de glaucoma, também é bom de ser usada. A aspirina na hora pra aquele paciente também. Como eu falei, a massagem com pressão no globo ocular e injetar a hialuronidase no forame supratroclear ou supraorbital. Isso tudo, pessoal, já ligando pra emergência e já chamando o serviço de remoção, tá? Ou colocando aquele paciente no carro com um saco de papel no rosto e pra ele respirando até chegar no hospital, tá? Então, como evitar vai ser a mesma coisa, é conhecer a anatomia, regiões de risco, sempre guiar com a ultrassonografia. Liga pra um profissional de ultrassonografia, chama ele pra poder te ajudar. Utilizar, como eu falei, cânula de 25G ou diâmetro maior, aspirar antes de injetar, mesmo com cânula, aspira, injeções administradas lentamente. Então, é isso. Vou falar um pouquinho agora dos casos clínicos de oclusão vascular. Esse foi meu único caso, graças a Deus, que eu tive de oclusão vascular. Isso tem, faz logo, foi logo no início da minha formação. Foi, acho que em 2014, eu comecei em 2012, eu comecei em injetar em 2014. Eu realizei um preenchimento com agulha. No dia, não teve nenhuma alteração de cor notada. A paciente, no dia seguinte, me ligou com muita dor. Muita dor. E aí, imediatamente, eu mandei para o consultório e aí vi a região avermelhada e, na mesma hora, eu peguei a aluronidase, injetei, fiz todo aquele protocolo, passei aspirina, mediquei com antibiótico, mandei voltar no dia seguinte, fiz mais a aluronidase e, graças a Deus, eu consegui reverter essa oclusão vascular. Esse caso clínico é super interessante, aconteceu na Coreia, mas aconteceu também com uma colega minha, aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo, onde o profissional foi realizar um preenchimento da região de têmpora e fez oclusão vascular da artéria parietal com ácido hialurônico. 21 dias depois daquele preenchimento, o paciente começou a ter queda de cabelo, começou a ter alopécia e voltou naquele profissional que realizou o preenchimento. O profissional imediatamente diagnosticou, detectou aquela oclusão vascular e fez injeção de aluronidase no couro cabelo todo do paciente, graças a Deus, conseguiu reverter o caso, mas nessa região, quando o paciente foi até o profissional, já estava até com mau cheiro a região, iniciando quase um processo de necrose. Então, aproximem também o QR Code, que é um artigo bem interessante, apesar de raro, pode acontecer. Então, para vocês verem como é fácil, você preenche a região de têmpora e aí você pode ocluir tanto a artéria oftalmica, tanto a artéria temporal como a artéria paretal. Você vê que é bem no couro cabeludo. Então, muito cuidado com essa região de têmpora. Vamos falar agora um pouco sobre a aluronidase. A aluronidase é o que não pode nunca faltar no nosso consultório. Você tem que ter no consultório e rezar para nunca utilizar. Eu, particularmente, gosto muito, eu não ganho nada para isso, gente, mas eu gosto muito da aluronidase da Toscani. Eu acho que, como é um curso de complicações, vale a gente citar a marca que eu mais gosto, que eu costumo usar. É uma aluronidase que ela resolve rápido. Dificilmente eu tenho que fazer uma segunda sessão dessa aluronidase. A gente chega a sentir a a dissolução daquele ácido alurônico com essa aluronidase. Então, é uma enzima que promove a degradação do ácido alurônico. Ela pode ser de origem bovina, ovina ou recombinante humana. A recombinante humana não tem no Brasil. O uso licenciado é para aumentar a penetração e absorção de injeções subcutâneas e para promover a reabsorção do excesso de fluidos e sangue nos tecidos. A utilização para remoção de ácido alurônico é off-label. Não se deve utilizar em regiões com infecção e inflamação. Se você tem uma região com infecção e inflamação, você vai primeiro resolver essa infecção, essa inflamação, para depois você utilizar a aluronidase para remover aquele ácido alurônico. Ela serve também para dissolução de hematomas, degradação dos ácidos alurônicos e entre outras aplicações da medicina. E tem muita gente que fala da alergia à hialuronidase. A alergia à hialuronidase é rara. Ela pode ocorrer em pacientes alérgicos à picada de abelha. A gente pode testar essa alergia com um arranhão. A gente molha aquela agulha e arranha o braço do paciente para saber se ele tem alergia ou não à hialuronidase. Mas, obviamente, num caso de oclusão vascular que você não tem tempo para poder testar se esse paciente tem alergia ou não à hialuronidase, você vai injetar. Se esse paciente fizer alergia, você vai injetar a adrenalina, vai entrar com corticoide para poder reverter também essa alergia. Tá bom? O ideal é também você utilizar a ultrassonografia para a gente conseguir utilizar a quantidade menores de hialuronidase acertando corretamente o local. hialuronidase a gente calcula em UTR. Geralmente, se utiliza 3.000 UTRs diluídas em 2 ml de soros. Alguns autores sugerem cada 0,5 ml de preenchedor aplicar 1 ml de hialuronidase no local. Você vai repetir a operação uma hora depois, aplicar em cima do ácido hialurônico e comprimir a região. Pessoal, ainda botei hialuronidase da Toscana é excelente. E esse é o protocolo, tá? Eu não sigo exatamente esse protocolo. A hialuronidase não faz mal utilizar ela em grandes quantidades. Você vai perder ácido hialurônico endógeno, vai perder. Nas primeiras 24 a 48 horas, ele já é retornado para você. Então, você perde só nas primeiras 24 horas. 48 horas depois, ele já retorna. Então, não faz mal utilizar essa hialuronidase em excesso. o importante ali é você conseguir desobstruir a oclusão vascular. Então, eu encharco toda a região a ser tratada e liga o profissional da ultrassonografia da face para avaliação da área guiar a aplicação da segunda dose de hialuronidase. Massageia muito, utiliza seringa de insulina e realizar diversas aplicações. Não anestesiar, tá? porque a dor pode ser um indício que aquele paciente ainda está com o vaso ocluído. Então, não anestesie a região. Sem contar que anestesiar com o vaso constrictor pode piorar ainda mais o quadro do paciente. Agora, vamos falar das complicações com o ácido hialurônico que é o ETIP, o edema tardio, intermitente e persistente. A gente ouviu falar logo que apareceu a vacina da COVID de que a vacina causava reação nos pacientes que têm preenchimento com ácido hialurônico, né? Então, é fato ou fake? É claro que uma vacina ela pode baixar a imunidade daquele paciente e o organismo entender aquele preenchedor como corpo estranho e reagir. mas não é a vacina da COVID que vai fazer isso. Qualquer vacina, qualquer baixa de imunidade pode causar um edema tardio, intermitente e persistente naquele paciente. Podem escanear esse QR code que vai baixar essa matéria na íntegra. Então, o edema tardio, intermitente e persistente, o primeiro caso foi publicado em 2019, ele pode persistir ou não enquanto tiver ácido hialurônico. Então, geralmente, a gente prescreve para aquele paciente um corticoide para reduzir. Se caso o paciente volte a ter mais uma vez um quadro de etipe, a gente prescreve antibiótico e marca de remover aquele ácido hialurônico. Geralmente, esse etipe ocorre pela manhã, então o paciente vai te ligar pela manhã com edema e um eritema no local aplicado. Os gatilhos do etipe podem ser infecções dentárias e do trato respiratório, infecções sistêmicas, trauma local, as vacinas, baixa imunidade, os anticorpos vão atacar, também o preenchidor. Então, na verdade, o etipe é uma reação do organismo àquele ácido hialurônico. Então, ele vai reconhecer aquele ácido hialurônico como corpo estranho. Então, no momento de baixa imunidade, isso pode ocorrer. Por isso que veio essa matéria aí, falando que a vacina da COVID causava reação a quem tinha material preenchedor. Na verdade, não é vacina da COVID, é qualquer vacina, qualquer infecção sistêmica, qualquer baixa imunidade pode ocorrer reação de corpo estranho do preenchedor. Então, como tratar? Eu prescrevo corticoide oral, prednisone de 20 duas vezes ao dia por cinco a sete dias e antibiótico apenas se houver recidiva ou, caso, tenha dúvida de ser biofilma. Se você tem dúvida que possa ser um biofilma, uma infecção, você passa antibiótico. Se não, apenas a prednisona já basta. Esse é um caso clínico de um amigo meu até, tá? Que o paciente realizou preenchimento na tempra há seis meses e recordou assim. Então, foi prescrito para esse paciente a prednisone de 20mg e conseguimos reverter o quadro e nunca mais teve nada. Aqui eu vou mostrar para vocês a remoção guiada de ácido hialurônico em caso de recidiva. A gente remove o material com a hialuronidase. Então, eu vou mostrar aqui essa remoção guiada. Esse mais escurinho aqui é o ácido hialurônico. Esse aqui é a cânula penetrando no ácido hialurônico. E aí, jogando a hialuronidase lá dentro do ácido hialurônico. Esse é um treinamento que a gente fez. Tá? A gente tem um edema pós-operatório que não é ETIP, tá? Mas a gente também prescreve a dexametazona ou prednisona de 4mg de 12 em 12 horas por 4 dias mais ou menos. Esse caso é meu, sou eu que estou aí. Eu realizei um preenchimento de mandíbula e acordei assim, tá? Acordei e não consegui nem abrir a boca de tanta dor. Mas isso não é ETIP, é somente uma reação de corpo estranho. No dia seguinte que eu fiz o preenchimento. Agora vamos falar do biofilme, tá? O que é o biofilme? Biofilme é uma matriz fina e viscosa de polissacarídeos aderido contendo células bacterianas em bebidas. É mais ou menos um hidrogel. Características do biofilme são sistemas biológicos, são bactérias organizadas em uma comunidade funcional e coordenada. Quoro sente-se a comunicação, mas fazem comunicação por sinais químicos entre células. Pode conter um ou diferente espécie de bactérias ou fungos. Compartilham nutrientes e se protegem de fatores danosos do ambiente. Facilitam a transferência de informação genética entre os micro-organismos que o compõem. Essa é a formação do biofilme, um videozinho rápido. A formação do biofilme envolve uma série de processos bacterianos que começam quando as bactérias se depositam na superfície da película adquirida. Os próprios micro-organismos induzem as trocas físicas e químicas e iniciam uma modificação na placa bacteriana produzindo uma colonização chamada colonização primária. Depois da adesão e multiplicação dos colonizadores primários, a fusobactéria aparece como uma ponte entre os colonizadores primários e a colonização secundária. À medida que a placa fica espessa, as bactérias mais profundas vão sendo substituídas por outra de potencial de óxido e redução maior. As bactérias são equipadas com sinalização molecular e são usadas em um processo chamado detecção de fórum. O número de sinais que uma bactéria recebe depende de quantas outras células estão presentes. As bactérias recebem essa sinalização que desencadeia a modificação genética de cada uma e a partir daí as bactérias produzem fibras extracelulares chamadas pilhe usadas para fixação ao substrato e entre si. As bactérias usam esse pilhe para ajustar sua posição em um processo chamado de motilidade de contração. Em seguida, essas bactérias secretam uma matriz extracelular viscosa cuja produção é de proteínas polissacarídeos e ácido nucleico. A matriz extracelular excretada pelas bactérias promovem o suporte e a proteção contra agentes estressores externos, inclusive os nossos anticorpos. Este bloqueio impede a remineralização dos dentes e ocorre dessa forma uma depleção dos minerais propiciando o crescimento microbiótico. O biofilme resultante desse processo é uma estrutura complexa de colônias e polímeros promovendo canais e o lar de comunidade de bactérias em interação. Mas com o tempo os nutrientes desse biofilme se esgotam e o biofilme pode começar a se degradar. As células nas camadas superiores como podemos observar elas podem se destacar do filme e começam a ser transportadas para outra superfície dentária com menor ocupação microbiana. Então eu fiz uma analogia com um biofilme dentário dental que é a mesma coisa. Então isso ocorre na camada do superficial do ácido hialurônico e essa bactéria é transportada para fora do ácido hialurônico como vocês podem ver. Então isso vai causar a infecção. Quais fatores podem desencadear o biofilme? Também a imunidade do paciente a qualidade do produto e falta de assepsia. Como você vai diferenciar o biofilme e o etípio? A principal diferença no biofilme a gente contém nódulos e esse nódulo é possível visualizar através da ultrassonografia. Se você não tem ultra você vai perceber que aquele paciente vai ter uma recidiva daquele etipe e na verdade é um biofilme. Então você vai prescrever o antibiótico e marcar de remover esse ácido hialurônico. Etipe versus biofilme bacteriano. Caso após sete dias não haja regressão do etipe iniciamos o protocolo de biofilme. Iniciando a antibiótico terapia já podemos aplicar a hialuronidase. A gente só remove esse produto após a regressão daquele etipe para a gente não disseminar a infecção com a hialuronidase. Então o protocolo para biofilme corticórdio oral predinizona de 20mg de 12 em 12 horas por sete dias. Antibióticos que tenham cobertura de quinolonas e macrolitos eu utilizo a clindamicina de 300mg de 8 a 8 horas durante 14 dias. Faço uma cobertura gástica um pontoprazol de 40mg um com medo de acordar e depois que regrediu um pouco esse edema eu entro com a hialuronidase para a remoção desse ácido hialurônico. Então pessoal eu falei um pouco para vocês das complicações vindas de ácido hialurônico faltaria entrar um pouco na infecção causada pelos preenchedores só que o nosso tempo é curto mas basicamente é isso. eu finalizo finalizo dizendo para vocês que saber resolver uma complicação é muito mais importante do que saber a técnica então invistam em cursos de capacitação que você consiga que vocês aprendam a resolver as complicações as complicações estão aí estão cada dia crescendo mais a gente sabe que o número de profissionais realizando procedimentos estéticos que está cada vez maior e tem muito profissional aí despreparado se vocês investirem na resolução de intercorrências além de proteger o paciente de vocês vocês vão se diferenciar no mercado tá bom? Então é esse aí o meu recado eu finalizo com essa frase que errar tentando acertar não é ruim ruim é não reconhecer e corrigir o erro tá? Então basicamente é se você estudou aprendeu a resolver que você investiu você lutou para aprender a resolver uma complicação uma intercorrência e ainda assim aconteceu isso pode acontecer né? Isso não é errado agora quando você executa um procedimento sem saber como resolver caso ocorra alguma complicação aí sim isso é um problema tá bom? Deixo vocês com as minhas redes sociais arroba arroba faberricardobarros arroba ultrassonografia da face meu site qualquer dúvida que vocês tiverem eu estou totalmente à disposição para vocês me encaminharem a dúvida e eu responder a vocês tá bom? Não tenho problema nenhum com isso tá bom? Vai ser um prazer responder vocês grande abraço e agradeço aqui o convite do Conaface e agradeço